Eu me chamo Maria Josefa da Silva Santos, moro na cidade de Santo Antônio da Platina. Em 2008 eu fui diagnosticada de câncer, aí fiz cirurgia. Aí em 2010 voltou de novo, aí eu fiz a cirurgia novamente. Fiz em agosto, quando foi em novembro, meu intestino colou. Aí eu fui às pressas para Ribeirão Claro fazer a cirurgia. O médico falou que ele não dava, mandou chamar se eu tinha mais filho para avisar que ele não ia dar, achou que eu ia morrer daquela. Aí graças a Deus fiz a cirurgia, tudo correu bem, estou aqui para contar a história. Com três meses que eu tinha operado do câncer, aí eu operei do intestino para descolar. E estou aqui para contar a história, graças a Deus. Graça alcançada e graça testemunhada. Música 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 Música